Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de doçuras, Adriana Rodrigues e hoje eu vou ensinar você a fazer esse delicioso recheio para bolos de festa, recheio de avelã com chocolate. Os ingredientes é uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, você pode usar a marca de sua preferência que usa a frimesa, que é muito boa, deliciosa, é a minha favorita. Creme de leite de 200 gramas, o creme de leite eu uso do CCGL, 17% de gordura. E aí eu coloco 50 gramas de avelã torrada moída e 200 gramas de chocolate, chocolate nobre. Sempre no recheio a gente usa o chocolate nobre, tá bom? Nas casquinhas, na decoração, aí você pode usar o fracionado, mas no recheio sempre o nobre. Liguei o meu fogo depois de misturar bem e aí eu vou mexer o tempo todo com essas espátulas de silicone, uma panela que seja grossa ou que seja bem antiaderente, aí tem que mexer o tempo todo porque senão gruda muito fácil, né? Eu não uso manteiga em nenhum dos meus recheios porque a gente usa o creme de leite, então já tem gordura suficiente, não tem necessidade de usar manteiga. Aqui o nosso chocolate já derreteu, aí esse creme ele começa a ferver, ele começa a fazer uma borbulha de leve, né? Fez a borbulha de leve, já é um ponto de recheio de bombons. Mas como a gente vai fazer pra bolo, a gente vai esperar que ele faça uma borbulha bem forte, vai aparecer no vídeo bem certinho o ponto pra vocês. Ele faz aquela borbulha bem forte e aí ele bem desprende na lateral da panela. Na lateral, tá gente? Se você deixar desprender totalmente da panela, ele vai ficar em ponto de docinho de enrolar, então tem que desprender só na lateral e faz essa borbulha bem forte, olha só. Estão vendo que tá bem solto aí nas laterais? Se eu pego um pouquinho e jogo por cima, olha como ele faz um montinho, né? Demora um pouquinho pra se espalhar. Então esse aqui é o ponto que fica perfeito pra você rechear o seu bolo sem ter dor de cabeça, né? Fica uma textura sensacional. E aí eu coloco aqui na minha refratária pra esfriar. Eu gosto sempre de deixar todos os meus recheios esfriarem fora da geladeira, mas quando é pra bolo, se você quiser, né, esfriar mais rapidinho, levar na geladeira, fica a seu critério. Eu gosto mais de deixar fora da geladeira mesmo. E aí eu sempre coloco esse saquinho encostando lá no doce, que é pra não cristalizar. Deixei fora da geladeira de um dia pro outro. E olha que sensacional fica essa textura, gente. Tipo, ela é bem firme o suficiente pra gente não ter dor de cabeça, não vai desmoronar o bolo, mas ela é bem cremosa, olha isso. O sabor do chocolate com a avelã fica maravilhoso. A validade desse recheio já no bolo dentro da geladeira é de sete dias. O rendimento vai depender muito da forma que você trabalha, aí vai dar de um bolo de um quilo a um quilo e meio. Às vezes até dois, se você não colocar muito recheio, né, que eu coloco bastante recheio. Não fica mais pesado, não dá um bolo de um quilo e pouquinho só. Era isso que eu tinha pra hoje. Gente, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!